e aí é uma das mãos que me assistem aqui quem fala é o Dr. Bem e vamos vamos para o oitavo dia dessa vez E aí é um pouquinho o escântinho que a gente não foi Vou pegar o recurso. A gente está com 10 cenouras, vou voltar naquela velozinha dos porcos e ver se tem mais coisas para comer. Vou pegar esse aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu peguei tudo. Tem esse cara aqui, né? Posso pegar esse aqui? Esse aqui, deixa eu dar. Eu não sei o que é. Por favor, mas por enquanto nossa sanidade está bem. A gente está com bastante recurso. Vamos fazer o seguinte. A gente faz uma tocha com isso aqui. Vamos ver aonde está a nossa base. A nossa base é aqui. E a gente está aqui. Então, temos que ir para cá. Vamos voltar para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É só seguir a estrada. 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 Até amanhã. Tchau, tchau.